Sou o Bruno, como ele falou, atualmente já sou servidor em Osasco, São Paulo, na Câmara Municipal de Osasco, analista administrativo também, e vou assumir o TRT de Santa Catarina, lotado em Florianópolis, na capital mesmo. Que beleza, já conseguiu vaga na capital, Floripa. É, o meu cargo acaba que ele é lotado, acho que é só na sede mesmo. É que é um cargo mais meio, né? É uma área meio, mas que fica em questões mais estratégicas e acaba ficando junto dos desembargadores mesmo. Legal. E deixa eu te falar, antes de você contar a sua trajetória, a gente sempre pergunta qual é a sua formação, de onde você é, e por que você resolveu entrar nessa área de concurso público, sendo que o concurso não é sonho de ninguém, exceto alguns cargos aí que a gente fala, cargos jurídicos, que as pessoas já fazem em faculdade pensando. Mas o concurso, ele normalmente aparece na nossa vida. Por que você resolveu entrar nessa área? Conta aí, Dão, de ser a sua formação. É, eu sou mais um caso desse. Inclusive, saiu da minha boca já que eu não seria servidor público. É mesmo? É, já. Pagou com a língua. Ah, a minha vida é mais ou menos essa. Conta aí, então, Bruno. Bom, eu sou de Brasília, né? Então, a capital, tanto federal como dos concursos públicos, principalmente pelos órgãos federais ficarem concentrados lá, inclusive sedes estatais, enfim. Então, a gente cresce tendo diversos conhecidos que são servidores públicos. Ali é o berço, né? Lá, é. Mas, assim, eu fiz administração, me formei em administração e a minha ideia era iniciativa privada. E eu acredito que eu tinha um perfil de workaholic, de trabalhar, iniciativa privada e tudo, só que a vida não é como a gente pensa. Tem alguns fatores complicados aí que a gente vai enfrentando. E o motivo, assim, tem uma crisezinha, questão pessoal, para eu ter decidido. Mas, em suma, foi que eu ia ser papai e, junto com isso, que eu tinha um emprego na iniciativa privada que não tinha uma boa remuneração, como via de regra, eu achava que eu ia formar em administração e eu ia ser um diretor de uma empresa. Mas não é isso que acontece. Era uma remuneração aí de início de carreira que era bem complicada. Você já estava formado? Já estava formado, mas me assustei com os custos que eu saberia que eu teria ter um filho. E, junto com isso, veio uma quase demissão. Então, o gatilho ali de uma possível demissão da instabilidade da iniciativa privada bateu na minha cabeça. E foi aí que eu falei que eu não queria ser servidor público. A gente via as pessoas com qualidade de vida, uma remuneração maior, do lado da gente falar, ah, eu não vou ficar dando um burro em ponto de faca nem aguardar se eu vou, se vai dar certo. O concurso público, você faz uma prova de uma forma objetiva. E se você for um dos melhores, você vai ter de cara um bom salário e estabilidade. E isso foi o que me motivou estudar para concurso. Legal. É porque é interessante que eu ia até te perguntar, mas você conhece algum servidor? Se você é de Brasília, isso acho que é uma pergunta até besta. Você conhece algum servidor? Brasília só tem servidor público lá, né? Todas as áreas, de todos os tipos, por ter participado, de conversar com... Hoje eu tenho uma opinião muito bem informada sobre diversas carreiras, inclusive as que eu não atuei. Então, essa questão aí conheço demais e acho que todo mundo conhece, né? Porque as pessoas pensam mais em cargos administrativos com remuneração maior, mas todo mundo conhece. Um policial militar, um professor, um enfermeiro, enfim, tem diversos outros tipos de servidores públicos, tem diversas carreiras no serviço público, né? Então, de alguma forma, hoje no Brasil, o serviço público vai te proporcionar, claro que em diferentes medidas, uma certa qualidade de vida, estabilidade, isso é muito bom para a mente, né? Você saber que, digamos, que o seu está garantido. Legal. E você estava contando aqui também nos bastidores para mim, que o Ricardo, ele vem aqui. Galera, se vocês não viram a entrevista do Ricardo, procurem aqui na nossa playlist, tem lá, do Ricardo, tá? Do Ricardo Sampaio. Na verdade, eu queria te perguntar o seguinte, nos bastidores, você contou para mim que você estudou junto com o Ricardo na UNB, né? Sim, sim. Que é uma das faculdades mais difíceis de entrar no nosso país. E você considera que a sua base te ajudou a entrar nos concursos públicos ou você acha que não tem nada a ver? Concurso público é outra pegada, não tem nada a ver. Eu diria que é... 80% não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E desses 20% que tem a ver, 15% tem mais a ver em você acreditar em você mesmo. Então, a Universidade Federal acaba te colocando algumas dificuldades, pequenas vitórias, que faz você acreditar em você mesmo. E 5%, talvez, um desenvolvimento ali de saber estudar, porque numa Universidade Federal você vai estudar mais de verdade, vai se dedicar mais do que no seu ensino médio, até pela sua maturidade. Mas isso não é impeditivo, não. A pessoa pode ter cursado qualquer universidade. E não foi o fato de eu ter estudado na Universidade Federal que me fez passar em concurso. Não. Legal. É interessante saber isso, porque tira o estigma de muita gente. Muita gente acha que é... Ah, ele já tinha uma boa base, por isso que ele conseguiu, tal. A maioria dos meus amigos que são servidores públicos não estudaram na Universidade Federal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Porque qualquer um pode, né? E assim, apesar de que eu sempre fui um aluno mediano, sempre fui um aluno mediano, meu histórico escolar é mediano, eu tenho um amigo fera de concurso que era, que nunca passou direto na vida dele, e se esforçando muito. Então, assim, ah, ele era inteligente, mas ele não se esforçava, não. Ele se esforçava, ficava de recuperação, e hoje é um monstro dos concursos. Hoje ele é analista do Ministério Público, enfim. Não tem... É muito mais esforço do que... Nossa, esse cara é super inteligente. É muito mais esforço e método. Um esforço bem direcionado do que capacidade, nossa, de um QI alto. Legal. E conheço gente que, nossa, tinha excelentes notas, inclusive da UNB, alunas condecoradas, aluno condecorado no dia da formatura, que tentou e não conseguiu por outras variáveis, às vezes até vícios. Que pega na faculdade. Vícios de estudo que acaba pegando. Então, talvez, sob essa perspectiva, uma pessoa que teve menos costume de estudar tenha mais facilidade para passar no concurso, sob essa perspectiva. Às vezes não tem algum vício, né? Exato, por não ter alguns vícios de ficar criticando demais, de ficar analisando demais, perdendo tempo, enquanto a outra pessoa seria mais objetiva ali para acertar a questão.